Oi, meu amigo Zulon da cidade de Vitória A gente esteve lá, na casa do nosso amigo Nininha Você mandou essa canção pra gente gravar A gente é uma honra estar cantando aqui Um abraço pra rapaziada de Vitória Ei, meu parceiro, segura aí Eu estava na meiva de um mar Bebendo por uma mulher Mas se ela me ama, mamãe Foi morar com outro qualquer Hoje é da dependida Onde vive sofrido Pagando de Paribas Eu sou oi, madame de Sissena Eu sou oi, madame de Sissena Se entrega pra qualquer um Que ele é feliz Que ele é feliz de encontrar Hoje é da dependida Se entrega pra qualquer um Que ele é feliz de encontrar Eu sou oi, madame de Sissena